e aí galerinha cheguei em casa a aproveitar o tempo e coletar uma umas uvinha acabei de chegar agora de viagem só passei na casa da cunhada almoçar e acerrar o almoço na casa da cunhada agora estou em casa pegando umas uvas para botar na geladeira já tem umas uvas boa aqui vou ter umas uvinha boa aqui só vim ver o pé de uva como é que tá carregado carregado e as uvinha já muito boa muito gostosa já provei agora botar para gelar tá para gelar e enquanto isso tomar uma cervejinha tomar um banho descansar um pouco que estou desde as quatro da manhã em pé então agora também sou filho de deus vamos descansar um pouco um abraço a abraçar eu aí com a minha uva pegando a uva aí tá abraço pessoal